E aí, seus análise da meia-noite, suave, moleque! Meu nome é Guilherme 3 de Motherfuck e vai começar aqui agora uma reação análise trazendo aí, cante, participação do Krauk e do Nog, oh shit, produção do Oh Shiok, moleque zica, certo? E aí, Julião, o que você tem a dizer aí? Já me dá aquele salve lá no Instagram, que você tá ligado que o bagulho é louco, certo? Vamos reagir a esse movimento aí, um salve pro Nog, né, mano? Que nós deu um rolê de Corsa Gold lá, que foi bolado, pode falar? Corsa Gold é pesado, certo? Esse dia aí foi louco. E vamos pra cima, família. Daquele jeito, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente aí nas redes sociais, que o bagulho acontece. E Vinícius, mano, larga essa vinheta aí, moleque doido, pra nós reagir aí que o movimento é louco, certo? E sem mais delongas, vamos que vamos para o som aí, que o movimento vai acontecer, certo? Ave Maria. Vamos deixar alto aqui para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, eternamente. Um, dois, três e... Quero ver, hein? Punchlines, técnicas, metáforas. Chioca isada. Bate essa bonda não grave Senta com eu, nunca vi Na brisa da rape, sabia que eu tô crazy, repola na nave Quero essa leiriça de lingerie Só para mim, batendo essa bonda não grave Senta com eu, nunca vi Na brisa da rape, sabia que eu tô crazy, repola na nave Quero essa leiriça de lingerie Só para mim, batendo essa bonda não grave Sério, mano, tu biru, tá, tru, tá, louco de absoluto Minha mente absoluta, lupa na cara Para, para, brrr Com um bonezinho pra trás ou só caçando puta Com um bonezinho pra trás ou só caçando puta Ela na minha cama deitada, yeah É porque nesse, ela é chapada, yeah Desce e sobe, eu tô entendendo nada Caralho, sua voz trocava Com um bonezinho pra cima de mim, empilada Ela vai sentando e vai gritando, oh caralho Oh, chio! Enquanto eu vou pensando, olha o tamanho desse rap Se se existe mesmo, garota, eu me acalmo Agora cala a boca que é só vapo, vapo Bate essa bunda não grave Só vapo vapo, vinho Senta com o meu, eu nunca vi Na brisa tá rave, sabia que eu tô crazy Rebola na nave Quero essa leiriça de lingerie Só para mim, batendo essa bola não grave Essa noite eu chamei a Nath A Nath chamou a Pathy A Pathy chamou no chat Hoje vai ser a homenagem, eu fecho Jogo no Waze e já vou Uma na madama e os raços Fazendo haxixe, tô levando as beats Ei, quero saber de mais nada Só ela balança na rapa Sabe que é uma safada Toca de boca, toca de boca Caio de boca na minha vara Só não fico emocionada Putaria da porra, não quero morrer na vara Que mal do que tá, cara O iPhone toca, os parça me ligando Uma mó B.O. no carro, vovózão no toque Engata a quinta, só mano que fica Cair na marginal, fuga nos copos Ei, putão, romântico Ela identificou É tapa na bunda, é tapa na cara Chame de puta, ela apaixonou Ei Bate essa bunda no grave Oh, shit Senta com o meu nunca vi Na brisa da rape, sabe que eu tô crazy Repola na nave Vroom Quero essa lirisa de lingerie Só para mim Bate essa bunda no grave Uh, muito style Estilo No gigante crauque De freestyle Yeah, we like to party Dottie, dottie We like to party Bate a bunda hard Nesse grau Eu sou uma b**** Uh Uh Maluqueiro colocou o capuz Lançou uma cruz A rua tá com pouca A luz te apô Fumou, brisou Já cascou, tá pouco A boca azul De tanto que tomou Catou Mô, na mão Direto que eu já vou Passando Quero ver se você fecha Fica toda nua E burra Ela disse Eu sou toda a sua Se você mandar pra mim Aquele flow, flow, flow Sem disputa de ego Fala, cante A Kp20 do Krau Que bola, plant Pecadores, tu festa É certo Eu trago pro rap O inferno Igual de Dante Oh, meu Deus Uuuuh 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 Eu não gatilho, eu me atiro e gasto uma bala Uuuuh Uuuuh Vai de sabão dano grave Oh shit Senta comer, eu nunca vi Na brisa da feita, sabendo do braze, repola na nave Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Eita porra, hein? Eita mano Porra, esse refrão aí do 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 Cante, ficou muito zica Pulado Caralho, mas o Nog, mano Uuuuh 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 Eita porra, mano Essa daí foi a pura violência, mano É, mesmo Que isso Vamos escutar mais algumas vezes aqui e fazer aquelas considerações lá Demorou Uuuu E aí, jovens, a frente do tempo já fizemos aquela análise bolada E vamos que vamos O audiovisual aí mano, videoclipe Pesado mano, os carros boladão Que eu não sabia nem o nome, fala aí né A gente viu ali, só nave Só nave, pesadão verde ali Nissan 350Z, deixaram na descrição Aí sim a gente sabe, tá ligado O começo ali do verso do cante Mano, achei muito sinistro Ele falando e os braços Dos dançarinos assim, saindo Toda a coreografia, achei muito pesado Também tem várias cenas dos três Dançarinos ali dançando, a mina e os dois Caras ali mano, os bichão desenrola Pode falar, certo? Gostei das imagens, elas são paradas E só eles ficam trocando de posição Assim ó, e a câmera tá no mesmo lugar Assim e o bagulho mano, só troca só eles Assim, achei esse lance muito sinistro Mano, tem uns zooms assim ó, rápidos Mano, que são muito bolados Várias cenas lentas boladas também Cenas enquadrado dentro do videoclipe Gostei bastante desse lance aí, tá ligado? A cena que o Nog fala Que a sede nunca acaba Já chega uma água Prota a garrafa Prota a garrafa ali Ele já pega ali mano Muito doido esse bagulho aí E pra finalizar aqui ó E tem uma transição Quando chega no final do verso do Nog Que ele é Aí ele abre a boca Aí a câmera vai lá Quando sai é o Kraut, tá ligado? Passa algumas cenas ali Aí depois acontece a mesma coisa Vai no Kraut Quando sai é o Kant Assim, gostei muito dessa Criatividade aí, certo? Produção audiovisual Produtor Rodrigo Moreno Diretor de fotografia Pós edição e finalização Luan Pali Direção Pablo Pali Roteiro Rafael Hipólito Pablo Pali E Kant Audiovisual Pesadíssimo O instrumental mano O Chioque tá quebrando Cada vez mais Aí o bichão É muito sinistro Tem um piano pesado ali ó E ele tá aqui Tá criando meio que Os type beats dele ali Tá ligado mano Que já tem uma característica Muito forte pra mim Entendeu mano Então tem uns kicks Bem sequenciais assim ó Tá ligado Achei isso muito sinistro E a variação de funk Também né mano Rola um funkão ali Entendeu Na parte do Kraut É Tem na parte do Nog também Principalmente no começo ali Tá ligado Que ele acelera o fundo No começo não No começo ele começa light Aí depois ele acelera ali O beat trabalha bem Isso daí também né mano Em harmonia Bolada Mixagem também é do Chioque Além do beat Além do instrumental E a masterização do Brandon Duffy Pesado aí Certo E o verso destaque aí mano Os monek é muito bom Lógico O Kraut e o Kant O monek é zika Porém a gente E o Nog dessa vez aí mano Foi desleal Foi desleal A competição foi desleal Nesse aí O Nog quebrou tudo Meu irmão E também do refrão mano Achei o refrão do Kant Bem legal assim O verso dele foi da hora O do Kraut também foi da hora Mas o do Nog mano Regaçou pra mim mano Cê é louco Chegou pesado E a rima destaque Separei aqui uma coisa de cada Aqui pra poder falar Né Eu gostei do Do refrão do Kant Né mano Como eu tava falando pra vocês Essa é esticada Então bate essa bunda No Gravi Senta com a mão no cabelo Tipo assim Tá ligado Então eu gostei muito Desse lance que ele fez Assim todo o refrão É a rima destaque O Kraut mandou umas rimas internas Aqui que eu achei da hora Ele fala assim ó Então ele fez aquela rima interna ali Engata a quinta Só os mano que trinca Gostei disso aí Entendeu? O Nog mano Chegou aqui Além do flow né mano Ele mandou umas ideias Umas multisilábicas Muito bolada Ele fala assim Disputa Diego Fala Kant HB20 do Kraut E bola Blunt Pegadores do verso É certo Eu trago pro rap O inferno Igual o de Dante Não espero a cartomante Vou ter que ser sincero O Instinto falou Que hoje eu como Essa bunda grande Baby shake that ass I wanna fuck Mano Os flow ali ó Picotado mano Mano Rajado Bagulho Velociraptor Você é louco E aí Seus caras de Velociraptor Suave E a técnica de stack Mano Gostei bastante aí De como os moleques Estão trabalhando a voz Tá ligado Principalmente Essas esticadas do Kant Aí eu acho que é um bagulho Tá ligado Achei muito sinistro Tem essas multisilábicas Do Nog Que eu falei Vou comentar um pouco mais Daqui a pouco Mas tem as rimas internas Aí do Kraut Que chegou bolado Além disso tudo aí Na sinceridade Eu sou uma putaria Da porra Que putaria É essa O bagulho ali Fala vários bagulhos Ali de putaria Achei O tema Era esse aí mesmo Tá ligado E tem uma outra multisilábica Que eu separei do Nog Que eu gostei pra caramba Ele fala assim A minha sede nunca acaba Essa mina me chama De chupa cabra Olha o que ela sabe saber Como a vara Eu apelidei ela De bunda rara Ela me apetece Quando sobe e desce Eu penso Como ela consegue ser assim E não dá falha Deve ser porque Eu não sou moleque Quando eu pego Nugatiro Miro a tiro E gasto uma bala Caralho Esse daí também chegou Na punchline ali Tome-lhe Johnny Já viu Tome-lhe Johnny Tome-lhe Johnny E no geral É isso aí família Para maiores de 18 anos Pode falar É mano Tem que fazer login Vai ter que fazer login Aí no Youtube Para poder assistir Certo mano Pesado Sonzão Beatzão Certo Videoclipaço Também Curtiu pra caramba Três monstros juntos Só podia dar isso aí Mano Que pancada É ou não é Violência Essa daí Foi a pura violência mesmo Certo Fica aí Essa análise bolada Essas nossas considerações Aí Que modéstia a parte É a mais bolada Do mercado Pode falar Moleque Zueira Mas aí Vamos pra cima Certo Tamo junto Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se eu não perder nenhuma novidade Segue nós aí Que o movimento hip hop Acontece E vamos pra cima Julião Dá um salve aí É nóis Tamo junto hein Dá um salve Naquele pic Em breve Mais reais Em breve Mais análises Tamo junto É nóis